Estamos hoje aqui reunidos para abençoar a união de Bruno e Maria. Eu vim com o meu próprio olho, Verus. Agora já sei porque Daniel está enlouquecendo. Eu vim da morte do meu pai. Mas primeiro eu vou tirar você dessa prisão. Você vai tirar a vida da... do pagamento pela vida do nosso pai. Eu vim da morte do meu pai.